E aí pessoal, beleza? Rede Jota aí mais uma vez na área pra vocês, pessoal. Uma novidade hoje pra vocês, pessoal. Quero compartilhar com vocês aí. Hoje é meu aniversário, pessoal. E o presente é pra vocês. Isso mesmo. Tem um presente pra vocês aqui da Rede Jota. Novo quadro aqui que eu tô criando agora. Vai se chamar... Deixa eu pensar aqui. Rede Jota, entra no meu canal! Rede Jota é legal, ele entra no meu canal. Rede Jota é legal, ele entra no meu canal. Rede Jota é legal, ele entra no meu canal. Rede Jota é legal, ele entra no meu canal. Rede Jota é legal, ele entra no meu canal. É isso mesmo, o nome do quadro é esse Relijota, entra no meu canal, tá certo? Como é que vai funcionar, pessoal? Você vai comentar nesse vídeo aqui, somente nesse vídeo, vocês vão fazer o comentário aí, com o seguinte pedido, Relijota, entra no meu canal. Daí o que eu vou fazer? Na segunda-feira, na segunda-feira ou terça, eu vou pegar todo o pessoal que comentou aí, vou fazer a captura de tela, vou visitar o canal de vocês aí que pediram, e mostrar a página inicial do canal de vocês, tá certo? Com os vídeos aí, se vocês tiverem. Só que eu não vou poder assistir nenhum, senão vai ficar um vídeo muito longo, não dá pra me assistir vídeo todo mundo, mas vou dar uma entrada no canal, vou mostrar o canal, os vídeos que tiver aí, e vou me inscrever no seu canal, exatamente, vou me inscrever no seu canal pra dar uma força aí, pra retribuir a força que vocês têm dado pra mim aí, beleza? Não importa se você tem um milhão de inscritos ou nenhum inscrito, eu vou me inscrever de qualquer jeito, beleza? Então, é só comentar aí embaixo desse vídeo, Relijota, entra no meu canal, e eu vou estar fazendo a captura de tela aí na segunda ou terça-feira, e até quarta-feira eu vou estar postando aí pra vocês verem, tá certo? Se tiver muita gente pedindo, não vai dar pra atender todo mundo, mas eu vou fazendo vídeos em partes, tá vendo? Fazendo vídeos em partes aí, de no máximo os 10 minutos, tá certo? Mas se tiver pouca gente, eu faço um vídeo só, mesmo que fique grande, faça um vídeo só, tá certo? Se tiver pouca gente, se tiver muita gente, aliás, eu vou fazer vídeo dividido em várias partes, tá certo? Mas só vários comentários nesse vídeo, não adianta pedir outro vídeo aí que não vai valer, tá certo? Vou dar uma mostrada pra vocês agora, mais ou menos, como é que vai ser o esquema aí, beleza? Então vai ser mais ou menos assim, tô aqui no meu canal, então eu vou entrar no canal de vocês, vou mostrar os vídeos aqui, vou mostrar essa página inicial, e os vídeos que vocês têm aí, tá certo? Não vai dar pra assistir, né? Senão vai ficar um vídeo longo aí pra assistir de todo mundo, não vai dar, mas eu vou fazer isso aí, vou estar entrando aqui, mostrando o canal de vocês, e me inscrevendo aí no canal de vocês, tá certo? Pra retribuir a força que tem dado a RedeJ aí, beleza, gente? Aqui, aproveitando aqui pra mostrar a interface da RedeJ pra vocês, que muita gente não conhece, né? São aqui os vídeos, né? Por ordem de postagem, né? Do mais recente, mais recente para os mais antigos. Muita gente não sabe aqui também, aqui tem essa data da inclusão, que é o mais recente. Se eu colocar aqui mais populares, vão ter os vídeos mais acessados, né? Eu, no caso, como colocar Android em qualquer celular, como nunca perder no Jogo da Velha 2, como ligar o celular na TV, como usar a internet satélite via de graça, satélite, como usar a internet via satélite de graça, como rastrar pessoas pelo celular, etc, né? São muitos vídeos aí, mas os que me mais destaque são esses aqui. Você pode escolher também aqui, muita gente não sabe, que é os mais antigos, né? Data da inclusão, mais antigo. Daí tem o vídeo mais antigo meu aqui, de quatro anos atrás, a vassoura que toca, bem tosco meu. Esse foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui nesse canal pra testar aí a interface, né? Aí tem aqui também como virar um nerd. Esse aqui é o vídeo do como acender um fóssil com o poder da mente. Esse vídeo ficou legal, né? Enfim, né? Aqui pela ordem dos mais antigos. Aí geralmente o pessoal chega aí na data da inclusão mais recente, que é essa página aqui, né? Pra quem não é inscrito, quem já é inscrito vai chegar aqui e ver esse vídeo aqui, né? Vai ver essa página aqui, tá certo? Então é isso aí. Mais ou menos assim que vai funcionar. Espero que vocês gostem. Comentem aí. E até a quarta-feira eu vou estar postando aí, ó. Rede Jota. Entra no seu canal. Beleza? E aí E aí E aí